Vixe menina Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? A minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Vem, vem, vem É nosso ringue, dá assim ela Chama, chama Ai, bebê É bom demais Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha a um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? A minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Chama, chama, vem, vem Esse é o salinho do verão Ai, bebê Quem conhece, é? Vem, vem Vem, chama É bom demais É pra tocar no quarental É pra tocar no quarental Vem, vem Só no swing Ai, ai Eu quero Eu quero